Oi gente, cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e já vou lhes perguntar Vocês querem saber como fazer uma hidratação para salvar os seus cabelos ressecados e fragilizados? Se vocês querem me acompanhar na dica de hoje e ainda não se inscreveram no canal, já aproveita, se inscreve agora Ativa o sininho das notificações, deixem o seu joinha e simbora! Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em diversos produtos para hidratar, nutrir e reconstruir as madeixas E quem sabe vocês também já usaram diversos produtos nessas etapas, mas não conheciam os ativos Pois é, e hoje eu trouxe aqui um vegetal que é a cenoura Que é riquíssima E ingredientes que irão ajudar a reduzir a oleosidade do nosso couro cabeludo A hidratar as nossas madeixas e principalmente quem tem cabelos crespos e cacheados A cenoura, ela cai como uma luva nesses cabelos Mas só pode ser usado nos cabelos crespos e cacheados? Não, ela pode ser usada em qualquer tipo de cabelo Ainda que você não tenha um excesso de oleosidade no seu couro cabeludo A cenoura, ela irá limpar a sua raiz e fortalecer, estimulando o crescimento E como esse produto deve ser usado? Em um outro vídeo eu vou fazer o produto e aplicar no cabelo Para mostrar a vocês como vocês prepararem essa belezura aqui E deixar o cabelo mais hidratado e fortalecido Mas qual é o segredo que a cenoura traz de proteínas, de vitaminas essenciais Para tratar os nossos cabelos? Vamos conhecer agora cada um deles Então vamos lá entender porque a cenoura é a nova aposta Para tratar os cabelos crespinhos e cacheados? A cenoura é um vegetal rico em nutrientes como Vitamina do complexo B, vitamina A e vitamina C E o beta-caroteno que é a maior fonte de benefícios para as nossas madeixas O beta-caroteno é um antioxidante que previne o envelhecimento precoce dos nossos fios Olha o quanto a cenoura é importante para o nosso cabelo Por prevenir principalmente esse envelhecimento do nosso cabelo Mas Silvani, eu só posso usar a cenoura no cabelo? Eu não posso ingerir o suco? Pode ingerir o suco Ah, mas o meu cabelo é louro Eu posso colocar o suco da cenoura misturado com outros produtos? Pode Não vai manchar meu cabelo? Não Esse produto, quando misturado em uma hidratação e qualquer outro ingrediente que vocês queiram usar Ele jamais irá manchar o cabelo loiro E ele pode ser usado, como eu já falei no início do vídeo, em qualquer tipo de cabelo Porém, os cabelos crespos e os cacheados são os mais necessitados dessas vitaminas que a cenoura traz Que trata o cabelo danificado, devolvendo o brilho natural à fortaleza e ainda deixa o nosso couro cabeludo bem limpinho E vocês sabiam que a cenoura também é rica em água? Que trata os nossos cabelos, devolvendo as nossas madeixas, os nutrientes que elas perdem no dia a dia? Pois é, a cenoura também tem essa propriedade riquíssima que ajuda bastante o nosso cabelo a manter a água retida dentro dos fios Em todos os meus vídeos, eu falo praticamente da água retida nos fios Por quê? Porque um cabelo sem água retida em seus fios é um cabelo poroso, quebradiço, ressecado e bastante danificado Por isso, a água do nosso cabelo é um dos ingredientes mais importantes que tem que estar retido dentro dos fios Também quero ressaltar neste vídeo que a cenoura, ela protege o nosso cabelo dos raios solares Independente de qualquer outro produto que a gente venha usar no cabelo Isso porque a cenoura, como eu bem já pontuei, ela é riquíssima em nutrientes Há muitas pessoas que dizem, ah, mas dá trabalho bater a cenoura, coar Quem tem um processador no liquidificador já sai toda pronta E quem não tem, gente, é simples e fácil É um produto barato e que traz resultado imediato E o cabelo, ele simplesmente fica mais fortalecido, estimula o crescimento, fica hidratado, recebe brilho A cenoura devolve a água natural do cabelo e aqueles cabelos que são ressecados, ela irá tratar Ela só retira, só reduz a oleosidade de quem já tem a raiz excessivamente oleosa Quem não tem, ela deixa o cabelo com aquela oleosidade natural e que também é uma oleosidade que não é em excesso Então a cenoura, ela simplesmente vem para salvar os nossos cabelos É um dos melhores vegetais para tratar o nosso cabelo Quantas pessoas recorrem a produtos que trazem muitas proteínas também Porém essas proteínas, elas não são e não estão tão ativas Pois já serem produtos passados por processos químicos Já falei muito sobre esse assunto aqui no canal e continuo batendo na mesma tecla Eu uso produtos de indústria de cosméticos e também sou uma pessoa que adere muito aos produtos caseirinhos Por quê? Porque um vai complementando o outro Se eu trago um produto de cosméticos, no caso a hidratação, então eu posso trazer o suco da cenoura Que é natural, um vegetal riquíssimo como vocês me ouviram falar agora Faço a misturinha, aplico no meu cabelo, o resultado vai ser mais imediato Sem eu precisar estar fazendo uma segunda, terceira ou quarta misturinha para aplicar no cabelo E se eu uso somente o produto de cosméticos, eu vou ter que fazer essas duas, três ou quatro vezes E com a cenoura o resultado já vai ser visto na primeira aplicação É por isso que eu falo tanto dos produtos naturais aqui no canal Mas eu sou uma pessoa também que adiro muito os produtos de cosméticos Até porque alguns produtos de cosméticos, eles facilitam a nossa vida Principalmente aqueles sem sal E esses nutrientes ativos, eles ajudam também no tratamento das nossas madeixas Para quem gosta de tingir o cabelo, relaxar, descolorir A receitinha com a cenoura ajuda bastante na recuperação dos fios Deixando-os mais fortes e retendo a água em seus fios e fazendo a devolução da massa Porque eu já falei em diversos vídeos aqui no canal Que quando usamos química em nosso cabelo e as ferramentas quentes em excesso O nosso cabelo perde massa, o nosso cabelo perde a queratina, perde a água E o cabelo tem uma necessidade natural da devolução desses nutrientes que eu acabei de citar E para quem costuma usar sempre água quente no cabelo Que suga a água natural dos fios, abre as escamas A receitinha com cenoura vai ajudar a selar essas cutículas Devolvendo aí o brilho, a maciez e a hidratação dos seus cabelos Os modeladores, as chapinhas, os secadores também são outras ferramentas quentes Como eu já falei, que sugam a água dos fios e estragam os nossos cabelos Quando usados constantemente, ou seja, duas ou três vezes na semana Então o nosso cabelo vai enfraquecendo, ele precisa de resistência, ele precisa de força E a cenoura traz essa força e essa resistência para as nossas madeixas Uma observação Amanhã, exatamente às 12 horas, ou seja, meio-dia em ponto Eu estarei liberando aqui no YouTube a receitinha com a cenoura Para vocês verem como é que eu preparo desde o início até o final e como aplico o produto no cabelo E não vão pensando que é mel, que são aquelas outras receitas que eu já fiz com a cenoura, não É uma receita diferente, a qual eu nunca fiz aqui no canal Mas que eu vou fazer para apresentar para vocês e vocês tratarem de uma forma rápida as suas madeixas E se vocês vão me acompanhar amanhã também, todos os dias nos vídeos que eu posto aqui Já deixa o joinha, se inscreve no canal e também não esqueça de ativar o sininho das notificações Porque é através das notificações que o YouTube envia para você Que você vai saber a hora que o vídeo está indo ao ar Mas eu deixo um beijo no coração de vocês E até o meu próximo vídeo Com mais uma dica de beleza